O Sindicato dos Bancários divulgou nota considerando de insuficiente a proposta da diretoria da Caixa Econômica Federal feita em reunião na sede do banco em Brasília. Ainda segundo a nota do sindicato, em negociação com os representantes dos bancários, a proposta é classificada como insuficiente, porque não houve avanços em relação à valorização salarial no plano de cargos comissionados e não há melhoria nas condições de trabalho com a contratação suficiente de bancários. Com isso, então, a orientação é para a categoria Continuar em Greve. A assessoria de imprensa da Caixa informou que o banco apresentou propostas de acordo com a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro e a Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Empresas de Crédito. E informou ainda que aguarda o resultado da Assembleia, que está marcada para esta quarta-feira.